Vamos melhorar os resultados aí na sua vida com a prática do Ho'oponopono Mágico? Gente, olha que dúvida interessante da Dalila, tenho certeza que vai clarear um montão de coisa aí pra você Bete abençoada, quando estou fazendo Ho'oponopono Mágico para mim, vem um monte de lembranças que não são legais Um monte de pessoas com as quais eu não me sinto bem, o que eu faço nessa hora? Eu paro de fazer a prática para mim e faço pra cada situação que aparece, pra cada pessoa que surge, pra cada sentimento que não é legal ou continuo fazendo para mim Então gente, primeiro de tudo, Ho'oponopono Mágico é uma prática de cura interior, é uma limpeza, é uma faxina que você vai fazer lá nos seus programas inconscientes Que o próprio nome diz, é inconsciente, você não sabe, você não tem ideia do que tem lá na tua mente Que desconectou você do deusinho e da deusinha que você é, do poder que você tem de criar e viver uma vida incrível, uma vida alinhada ao amor A gratidão, uma vida alinhada, alegria, uma vida onde você não tem medo, onde você não tem insegurança, onde não existe ansiedade, não existe desespero, não existe preocupação Por quê? Porque existe desespero, preocupação, existe algo impossível para Deus, responde pra mim Não, e se você é extensão de Deus, se você é deusinho, deusinha, extensão da fonte criadora, não deveria existir pra você Mas existe tudo isso, por quê? Porque nessa experiência humana que você está vivendo, você saiu da sintonia do amor Você se desconectou de quem você é deusinho e deusinha, talvez você só saiba que você é deusinho e deusinha agora me ouvindo falar Então você está no desespero, você está no medo, você está na angústia, você está na ansiedade Porque você está fora, totalmente desalinhado ou desalinhada de quem você é Então quando você faz o roponopono mágico, a cura vai acontecendo nos programas inconscientes Através de você abençoar tudo, você abençoou tudo que você abençoou, te abençoou de volta Através de você dizer sinto muito, quando você diz sinto muito, você está reconhecendo que aquela situação, aquela pessoa Tudo que você está vivendo foi criado por você, é responsabilidade sua E quando você assume a responsabilidade por tudo que te acontece, você assume teu poder Você sai do papel de vítima e você assume o comando da sua vida Você assume o poder pra curar, pra transcender, pra mudar tudo isso que está acontecendo Através do perdão, quando você perdoa você, por tudo aquilo que você fez que não é legal Por tudo aquilo que você queria ter feito diferente Você perdoa você, você perdoa cada situação e cada pessoa O perdão cura, o perdão transforma a gente Quando você não perdoa, você fica sentindo algo que não é legal E como você cria através do que você sente Quando você está sentindo mágoa, quando você está sentindo desconforto dentro de você Você está criando situações e acontecimentos desconfortáveis Você está criando mais disso, você está como um imã atraindo mais situações Que confirmam que estão em ressonância com aquilo que você está sentindo Então perdoar é libertador Por isso que quando você vai falando as frases mágicas Você está tendo roupa no porno mágico Abençoada, abençoada Eu sinto muito Por favor, me perdoa Sou grata, sou grato A gratidão Você cura através da gratidão Você agradece por aquela situação estar se manifestando na sua vida Você agradece também por reconhecer que aquilo já está sendo curado Já está sendo modificado, transmutado E você cura, finaliza a cura através do amor Que é o que você é em essência Que é a essência da fonte criadora Que permeia tudo Que é onipresente, onisciente, onipotente Então, essas frases são mágicas de verdade Vão promovendo as curas na tua mente inconsciente De tudo que te desconectou de quem você é Desconectou do amor E faz você sentir coisas que não são legais Então, quando você começa a praticar o roupa no porno mágico Para você com o seu primeiro nome Como a Dalila estava perguntando para mim Ela está lá fazendo Dalila, abençoada Está lá com o Japamala fazendo as 108 repetições Dalila, abençoada Eu sinto muito Por favor, me perdoa Sou grata Eu te amo O que acontece? No inconsciente Que é 95% de você Tem um monte de programa Um monte de informação que faz você agir no piloto automático Faz você ter sentimentos que não são legais Faz você ter Falar coisas que não são legais Faz você ter atitudes que não são legais E quando você vê, você já fez Você nem percebe o que você está fazendo Quando você começa a praticar o roupa no porno mágico É como se o seu inconsciente fosse isso aqui É algo assim A informação está toda embolada lá É um emaranhado de coisas que não são legais Ou que podem ser muito legais Quando você limpa Se transforma Se transmuta a informação Se transmuta o programa Se transforma ele em coisas muito legais Que vão favorecer a sua vida Favorecer tudo o que acontece Vão te conectar com uma vida surpreendente Incrível, maravilhosa mágica Vão te alinhar com o deusinha A deusinha que você é E aí é só mágica atrás de mágica Você pensa uma coisa incrível Você tem um desejo e ele se manifesta Assim, um passo de mágica mesmo Então quando você começa a praticar o roupa no porno mágico Para você É como se você pegasse o teu inconsciente E você puxasse um fiozinho Você vai puxando Você vai desenrolando Vai desatando os nós E aí, quando você puxa um fio Vai vindo um monte de coisa Vai desatando tudo isso Todo esse emaranhado Vai se dissolvendo Vai aparecendo Você puxa uma coisa E vem um monte com ela Entende? Todas essas informações Que eram inconscientes Vão se tornando conscientes Você vai percebendo Que elas existem Elas estavam escondidas Vem tudo que você passou Sabe? Aquele namorado que você teve Que largou você Que sumiu Te bloqueou Você achou que você tinha esquecido isso Quando você está fazendo roupa no porno mágico Você lembra Você lembra disso E vai vir Você fala Meu Deus Mas por que eu estou lembrando disso? Eu achei faz tantos anos Vem um monte de coisa Porque você puxou Vai começar a aparecer tudo Para você curar Para você transmutar Para você se libertar De tudo aquilo que não é legal E que você não tinha consciência Que estava lá Criando uma vida De acontecimentos Que não são legais Que estão lá Bloqueando você De viver uma vida Endinheirada Uma vida empoderada Uma vida de saúde Uma vida harmoniosa Nos relacionamentos Uma vida feliz Uma vida que faça sentido Para você viver Uma vida onde você realiza E vive os seus sonhos Então, gente O que eu recomendo A pergunta da Dalila Eu recomendo Que você não pare de fazer Para você não Finaliza a prática Você está lá fazendo As 108 repetições para você Você está com o teu japa mala Aí vem um monte De pensamento Você lembra Do sócio que você teve Que passou a perna Para você E por causa disso Você entrou Numa dificuldade financeira Aí vai vindo Aquele monte de raiva Não para de fazer Para você não Continua Dalila Abençoada Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Dalila Abençoada Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Finaliza 108 repetições Aí depois Você anota Pega um caderno E anota Tudo que veio Para você Durante a prática Cria esse hábito De anotar sempre Porque Você puxou O fio Você puxou Vai tudo Que tem lá De sujeira Vai aparecer Tem que aparecer Para você fazer A cura A limpeza Direto ao ponto Porque aí você cura Muito mais rápido Fazendo direto ao ponto Então aí você lembrou Lá do João João que passou a perna Em você lá Aí depois você pega Anota aqui O João Aí você vai fazer O roupão por mágico Para o João O que você conseguir Fazer as 108 vezes Aquilo que é muito doloroso Para você Eu recomendo que você Faça as 108 vezes Porque você vai curar Muito mais rápido Quando não der Para você fazer As 108 repetições Você faz as vezes Que puder Então você pega lá Eu lembrei do João João me passou a perna Aí você vai fazer João Abençoado Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Sou grato Eu te amo Faz algumas vezes Até você perceber Que aliviou E faça Sempre que você Lembrar do João Não deixa ficar O sentimento de mágoa Desconforto do João Aquele chefe Que demitiu você Por causa dele Você acredita Por causa dele Eu estou aqui Disponível Para o mercado de trabalho É por causa dele Ele me demitiu Não deixa ficar Esse sentimento não Pega lá o nome Do teu chefe Como que é o nome Do teu chefe É o Paulo Então você vai lá Anota Anota tudo Que você vê Anota E vai fazendo Conforme você puder Vai fazendo No seu tempo Sem desespero Sem ansiedade Vai fazendo Porque o importante É você fazer Com tranquilidade Respira fundo Talvez seja doído Você lembrar Do Paulo Aquele chefe Que não foi legal Com você Mas faça Sabe por quê? Porque a hora Que você tirar Esse sentimento Que não é legal Com relação ao Paulo Você vai se libertar Você vai sentir Uma paz Dentro de você E essa paz Vai te conectar Com situações Incríveis Vai te conectar Com mais acontecimentos Para você sentir Aquela leveza Aquela paz Você vai atrair Acontecimentos Pessoas Um trabalho legal Que vai trazer Vai estar em ressonância Com a paz Que você está sentindo Se você deixa O desespero A insatisfação Há chances De você Até conseguir Um emprego No qual Tenha Um clone Do Paulo Aquela coisa Aquela pessoa Que vai repetir O comportamento Do Paulo É muito grande Por quê? Isso que ele fez Com você Não é algo ruim Você criou De alguma forma Em você E é muito importante Quando você reconhece Quando você entende Que você não é vítima Da vida Que você é responsável Por tudo que te acontece Você quis criar isso? Não Mas você lembra Que eu falei pra você Que 95% Dos programas Que estão criando A sua realidade Te conectando A pessoa A situações Acontecimentos São inconscientes Você não sabe Você não tem nem ideia É o bolo Que tá lá Por isso que você Fazendo roupa Por mágica É importante Que vem à tona Tudo e você ir limpando Pra você desfazer Dos nós E viver uma vida Incrível Se alinhar Cada vez mais Se conectar Cada vez mais Com o deusinho Que você é Não deixa ficar Nada ruim não Vai lá e faz Para o Paulo O teu chefe As vezes que você conseguir Consegue fazer 108 vezes É muito dolorido Tá muito enraizado Tá sentindo muito mal Você não pode nem pensar No Paulo Você sente ânsia De vômito Quando você pensa Se você não conseguir Fazer para o Paulo Porque o mal estar Que você sente É tão grande Você não consegue Nem abençoar o Paulo Então você faz Para o sentimento Qual o sentimento Que você tem Quando você pensa No Paulo Bete eu tenho vontade De vomitar Eu tenho uma ânsia De vômito Eu tenho um nojo Então você faz Percebe o sentimento Nojo Abençoado Eu sinto muito Por que você abençoou Nojo Porque tudo que você Abençoa Te abençoa de volta Você não consegue Curar nada Odiando Amaldiçoando Você tem que abençoar Lembra Que a cura Mágica aconteceu Não fica sentindo Toda pessoa Que você não consegue Nem pensar Que você quer ver longe Que você quer ver pelas costas Faz o romponomágico Para essa pessoa Então Aí você vai fazer Paulo Abençoado Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Sou grato Eu te amo Faz algumas vezes Consegue fazer 108 vezes Faça Porque vai potencializar Por quantos dias Por quantos dias Pelos dias Que você perceber Que o sentimento Discipou Que você não tem Mais aquele sentimento De ódio De mago De nojo De desejo De vingança Você não tem mais isso De revolta De insatisfação A hora que você perceber Que isso daí Discipou Porque você Transmutou Aí pode voltar O sentimento Se voltar Você faz Algumas vezes Não deixa Ficar nada Que faça Você se sentir Desconfortável Que faz você Sentir um aperto No coração Quanto melhor Você se sente Mais você permite Que a mágica Aconteça Porque Quanto melhor Você se sente Mais Esse GPS interno Tá mostrando pra você Que você tá Na sintonia Do amor Da deusinha Do deusinha Que você é Da extensão Linda que você é Da fonte criadora Que é puro amor Entendeu gente Então Conforme você vai Realizando essas curas Sentimentos que não são legais Que reverberam aí você Não deixa ficar não Aí eu quero dar um exemplo Através Dessa outra mensagem Que eu recebi Da Babi Olha só o que a Babi O que aconteceu com ela Gente Bete Há seis meses Eu perdi Meu grande amigo E companheiro O pai dos meus filhos Ele teve um infarto Fulminante E morreu no meu colo De repente Foi algo que eu pensei Que nunca mais E eu iria me recuperar No dia que isso aconteceu Mas Depois que eu voltei pra casa Sem ele Eu passei a fazer O roponopono mágico O tempo todo Não parei de fazer Nem um segundo Cada vez que vinha Um pensamento de desespero Eu fazia o roponopono mágico Para o desespero abençoado Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo Vinha angústia Eu fazia Angústia abençoada Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo Vinha insegurança Eu fazia Insegurança abençoada Eu tinha muita insegurança Perante a vida O que eu vou fazer sozinha Com meus três filhos Sem meu marido Sem meu companheiro O que é que eu vou fazer Então eu fazia Insegurança Perante a vida Abençoada Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo Então todos esses sentimentos Olha que interessante A Babi ia limpando 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 Eu fazia o roponopono mágico Bete Para mim Babi Abençoada Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo Fazia para ele Meu grande companheiro Fazia para os meninos Para os meus três filhos Olha que interessante gente Fazia para tudo E a vida Foi me surpreendendo Com consolo Com paz Com a certeza De que somos eternos E de que Tudo que Deus faz É perfeito Você Bete Faz parte da minha vida Eu sou eternamente grata Por você existir E eu amo você Então gente Você percebe o que aconteceu Com a Babi Ela transformou Aquela situação Desesperadora Aquela insegurança Incerteza O medo E agora Fiquei sozinha no mundo Com três filhos O que eu faço Ela conta Que para mim Até mandei uma mensagem Para ela Ela conta Que logo que ela acorda Ela já coloca o roponopono mágico Quando ela vai levar Os filhos dela para a escola Ela coloca o áudio Com as 108 repetições Para mulheres Que eu tenho aqui no canal Do YouTube E vai ouvindo Ela e as crianças Vão ouvindo O tempo todo E ela não deixou Nenhum sentimento Desconfortável Nada que fazia ela sentir O medo Que apertava o coração dela Ela não deixou nada Ficar lá Ela sentia Já fazia direto ao ponto O roponopono mágico E assim ela foi mudando O desespero Foi dando lugar A paz Foi dando lugar A certeza Que está tudo perfeito De que O marido dela O amor da vida dela Continua existindo A consciência nunca morre Né gente Somos deusinhos A gente está vivendo A experiência humana O nosso lado O personagem Que é humano Vai deixar de existir Mas quem você é Deuzinho Deuzinha Não deixa de existir nunca Consciência que você é Nunca vai deixar de existir Né Então Você pode fazer o roponopono mágico Para alguém que você ama Que partiu Que não está mais existindo Como humano Mas está existindo Como deuzinho Deuzinha Você pode fazer Com o nome da pessoa Suponhamos Eu não sei o nome Do marido Da Babi Mas suponhamos Que seja Fernando Você pode fazer Toda vez que você pensar Nessa pessoa amada Você pode fazer o roponopono mágico Fernando Abençoado Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo Fernando Abençoado Eu sinto muito Por favor me perdoa Sou grata Eu te amo Faz a 108 repetições Quando a gente vive Nessa experiência De se separar De alguém que a gente ama muito A dor é muito grande A saudade é muito grande Né Não deixa a dor ficar não Vai fazendo a cura Com a prática do roponopono mágico Vai pegando E limpando Tudo que tem lá De informação Na tua mente Inconsciente Vai limpando Vai limpando Vai limpando Vai curando Vai transmutando Que o amor Vai permeando Tudo Né E vai tomando conta De você Dando lugar A paz A alegria A certeza De que está tudo perfeito E que tudo Que tudo já deu certo E que a separação Nem existe A gente está junto E misturado Agora e sempre Tá bom gente Ficou claro Eu espero que eu tenha ajudado você Com esse vídeo Conta aqui pra mim Se você tem alguma dúvida Conta aqui pra mim Se você gostou Se a pergunta A dúvida da Dalila Te ajudou Se a história da Babi Te ajudou também Tá bom E lembra que eu amo muito você Beijo E até sempre Tchau tchau Tchau